Gente, seguinte, hoje vamos jogar aqui o Prince of Persia, The Lost Crawl, cara É o tipo de jogo né cara, que eu, nossa tem persa Legal, mas acho que vou deixar em inglês mesmo, ou deixo em persa Não sei nem onde fala mais persa, no Irã fala persa hoje em dia Não sei, vou deixar Bom, gente, seguinte, jogo 2D de plataforma, mas é mais Metroidvania né, acho que não vai ter muito problema de dar pulinho errado não né Porque vocês estão ligados que, Deja Vu primeiro, do T4, não esqueci T4, tamo junto E, cara, eu passo mal com esse tipo de jogo, não é muito que eu curto Mas, vamos lá né, agradecer ao Ubisoft por ter mandado o joguinho pra nós, pra gente testar Aliás, tem uma demo pra testar nos consoles né E então, bora lá, bora iniciar No Evo jogo Hum, uma coisa Metroidvania né, eu me perco muito nesse tipo de jogo, cara Explore o mundo com poucas informações no mapa, escolha este modo pra descobrir o mundo por conta própria Aí os ícones no mapa mostram a localização do próximo objetivo Cara, acho que eu vou deixar isso aqui gente Acho que eu vou deixar isso aqui, porque Cara, eu, mano, sério, esse tipo de jogo pra mim ele vira um labirinto mano Vou ser Nutelinha, vou ser Nutelinha aqui véi, porque Dá pra personalizar Quando será que a François vai aprender né, colocar isso aqui ó, personalizar a dificuldade né Tem que ter um modo easy, urgente Tá que, quando que vai ter esse tema em 2024 será aí Que é todo ano tem né Vou deixar no guerreiro mesmo Vambora, quero sofrer não Sofrer já basta a vida né gente Ó O que é isso? 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 Se eu estou começando to considerando do jogo, quando a gente mal começou, ai eu fiquei com essa mulher também sentiu aqui, tipo bota uma série lá da abertura dois minutos e oi ah! Tá gostando? Ela fica pistola comigo, né? Mano, pera aí. Pule na parede e segure...ume na parede, basta ler, né gente? Mano, isso é muito burro Por isso que eu não jogo esse tipo de jogo, gente Tá vendo? Falta de capacidade mesmo Eu admito, cara Pular em jogos é Meu calcanhar de Aquiles Por isso que eu gosto de Dark Souls E Sekiro eu sofri Tá ligado? Porque Dark Souls você não pula Mal pula lá, um pulo merda Nada a ver, tá ligado? Ah, é O que tem semana que vem? A linha isolada? Pera Ataques imprudentes, olha o amarelo Apresenta uma oportunidade Especial, execute um aparo Para ativar o contra-ataque Vingativo Gostei, hein? Gostei Olha isso aqui Será que tá fazendo uns combos? Caraca Isso foi legal Ah, tá vendo? É fácil Conquistar o gamer médio Só botar umas ceninhas Legais aí Bérez aí Que, né? Ah, é General deles Não deve estar longe Não sei Não sei Às vezes parece francês Acho que é a primeira vez na vida Que eu estou ouvindo O idioma Persa Fiquei atirando o Irã Aqui, mas Qual outro país Que fala persa, mano? Não faço nem ideia Era o quê? O quê? O que é aquele chefão lá do cavalo No long Lá, véi? Com aquele primeiro boss Que você queirou, véi? Ai, caralho Ui Acho que eu vou me lascar, gente Acho que vermelho A gente se lasca, né? Pelo jeito O jogo não falou nada disso Mano, eu só tô apanhando Meu Deus Eu não tô ouvindo dar o counter Não defende, mano Acho que eu vou ter que usar a curinha Tá Isso aí é perigoso Some daqui, meu Ui Toma, perrezinho Cadê aquele ataque inconsequente lá dele, véi? Acho que eu tinha que ter colocado Na dificuldade maior, né, gente? Maneirão Olha Gameplay parece que tá legal pra caramba, hein, gente Na moral Olha Bem responsivo, né, véi? Ih, rapaz Retiro o que eu disse O quê? Retiro o que eu disse De novo Ah, meu Deus Tô zoando Mas é porque, né? Ele não defende Ele só para, véi Aí ferrou pra mim, né? Ah, gente Vou pipocar mesmo Jogo ruim Voltou tudo, tá? Jogo ruim Jogo ruim Lixo Ah, fala sério, mano Pipoquei pra caramba Achei que tinha pego as manhas do Miranha Eu nunca Não sabia que tinha um Mavalo Mamute com cavalo Tá ligado? Olha lá Mal grande, tá ligado? Ah Vem tranquilo Da hora mesmo Essa cena aqui, véi Eu achei que defendia, mano Mas pro jeito Isso é só parar mesmo, né? Tá, agora vai 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 de prima, gente Ixi Agora já era Pai aí, gente Agora já era Ixi Por que que eu tô indo pra trás? Ah Se eu não coloco direção Ele só vai pra trás mesmo Ah, pegou Entendi Oh, caramba Eu quero só dar uma avançada Tá ligado? Tem que pôr direção O Lubu Isso Aquele carniceiro safado Que ele jogou lá Deu muito trabalho Boa noite, Rafael O maluco é brabo A demo que tem disponível É esse começo aqui Lembrando que tem a demo, né? Do jogo Vocês testaram também Por enquanto Tem que pôr direção Ah, demo começa o segundo mapa. Entendi. Entendi. Eu tenho dublagem PT-BR? Não tem, mano. Senão eu colocava. Oferecido por Tomiris. Rainha da Pérsia. Mais alta distinção onaria reservada aos guerreiros mais valentes. Nossa, estou lendo o top hoje. Meu pai. Aí vai ter alguém no chão. Aí já pode dar ban. Olha os guardinhas aqui. NPC dublado. Uma falinha de nada mais. Eu vou te dar ban. Roshabar. É bom que você está ao meu lado. Espera aí. Deixa eu banir aqui. Pronto. Banido. Roshabar. Fico feliz por você está do nosso lado. É só que você está do nosso lado. Você está do nosso trabalho. Ele tem que fazer isso. Eu não tenho a sua vida. Eu não tenho essa 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 vida. Eu não tenho mais de mais. Eu não tenho a cabeça. Eu não tenho a cabeça. para não ficar grippado porque todo ano pelo mesmo tempo tem que ficar grippado né e até agora não fiquei grippado velho aí vou ficar quer ver lá para o dia 25 26 dia do lançamento do Yakuza 8 aí eu vou ficar puto porra mano ah é 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 Vamos, 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 vamos. O que você está fazendo? O que é isso? Quem tedizou? Ué, cê passou a informação tedizada ou rapaz? Ih, rapaz. Fala ou não fala? Nossa, acho que... é, ok. O menu aqui. História, para dar um resuminho. Ah, tá. Nossa. Nem vi caixão para tomar a caixa. Ah, é. Olha, isso aqui é por causa que eu... acho que eu ganhei a Deluxe Edition, tá ligado? Ah, mas vou deixar isso aqui, né? Será que é por causa disso? Nossa, mas assim... O jogo está realmente bonito, né, velho? Achei que era só aquela parte lá, mas isso aqui também, caraca. Ih, rapaz. Agora vem meus pesadelos, velho. Ah, não fala não... Ah,gypto, é fundamental para fazer isso. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oxi A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Pô, mas é burro né É que ele só pode mover em 2D né Ele não pode pus lá Ah, achei que era tipo Uma trap, que ia ser amaldiçoado Caralho 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 Largou um Pokémon aqui Que bom né, porque tu é muito ruim Caralho, tomei de graça mesmo Oh, ataque parado Pode ser Tá, beleza Eretragna 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 Mas ele veio Ai, eu tava bebendo suquinho Quero ser forjado no suco aqui Eretragna 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 Ai meu Deus Ai meu Deus, não quero pipocar de novo Mas isso não é possível Oi Achei que tinha morrido Play Obrigado Tamo junto Valeu pela Izubi Esse Izubi me deu forças pra vencer Anaíta Anaíta O que é? O que é? Sargon O que foi? Eretragna O que foi? Eretragna O que foi? 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 Achei que O que foi? O que foi? O que é isso? Simorgh sempre foi o que os paises e os homens após o rei O que é? 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 Eu não entendi. Não entendi o que temos que salvar alguém. É a... Rita lá que era parceira sequestrou o príncipe aí. Ainda não quero. Não quero. Vamos resgatá-lo. Vamos ver se tem uma vida pra trás Aqui, né? Nossa Falando em vida, né? Não tinha que recuperar a vidinha aqui, não? Ah, demo começa aqui? Ah, olha aí Bom dia, imperador Aliás, Henrique Obrigado pro sub de presente Olha, começou um trenzinho Bora, gente Lembrando que agora O trem já era o canês, né? Então quanto maior o nível do trem Mais o canês a galera ganha E aí com mais o canês Dá pra trocar por jogos na lojinha Ou cartões do iFood, da Steam Etc, etc Participar de sorteios Lógia só fim de ano Não é só fim de ano, não É que fim de ano tem a mais top Mas já vai ter lojinha Já agora de começo O T4 aí mandou um monte de jogo Pra gente botar na lojinha Tem outro jogo que eu vou botar também Ah, talvez eu já deixo uns cartõezinhos aí Din, pêssegui, talibidi, rendece, jabr Tô, tê, 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 tê Tô, tê, tê Tô, 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 tê Tá, tê Tô, tê Tô, tê Tô O Ai, tê Tô Tô Quê Ano passado Ficou alguns meses, né Com problema no trenzinho Quer dizer, não dá pra dar o canê pra geral Então os trenzinho Não tão girando o canê E trezinho é um dos que mais gera o canê pra galera, né? Então, por isso que trem é importante. É o que faz a galera juntar bastante mesmo. Quem sabe o que nos espera. Quem sabe, né? Não acredito. Ligar, zoom de presente. Rosa pro Cris e o Ricard pro Kizuna. Tá ligado. Bom, zoom de presente. Zoom de presente, né, gente? Fazer o que? Ai, ai. Será que eu consigo chegar ali, ó? Acho que não, né? Tem um monte de lugarzinho pra gente pular aqui, tipo aquele ali, né? A gente pegar coisa secreta. São as areias do tempo, ó. Nossa. Grossa. Eita. Tá, vamos lá, gente. E olha lá. Daqui a pouco, vamos testar lá a demo do Granblue. Alguém aí jogou já? Não do jogo de luta. Ou gacha, ou sei lá o quê. Mas que essa franquia aí tem até anime, né? Grande pra caramba. Nunca joguei nada deles. Aí esse RPG vai ser o RPG que eu vou jogar, né? Aí você vai ser o primeiro, vamos ver. Bom, gente. O que é isso? É um lugar de luta. Não é uma coisa direita. Nós precisamos ter um prazer. Bom, como eu não tenho aqui? Não posso a gente ver com a música que a gente ter se direm de si? Ou a gente ver? Eu não posso pensar? Agora é um lugar de luta. Agora é um lugar de luta. Eu não posso dizer isso. Então eu posso dizer que é só uma vida. E acontece que é um lugar que ela tem. Ahahahah. Tô, você é isso? Vocês acham de toque satis? Vocês acompanham algum novo? Apenas até hoje. Máharam, esta é ação. Uma das minhas de ardeiro. Apenas, há muito tempo que morrida. O que é que fazia? Eles foram apenas apenas uma das minhas. é que tem alguma coisa relacionada a areias do tempo é o o o o o o o o Opa, Nick, foi você que compartilhou no Twitter então, bagulho do garoto. E aí, rapaz, uma zumbizada. Porque eu vi o negócio, garoto, novo, com episódio legendado em português no YouTube, velho. Pô, achei legal esse NPC, ah, eu não sei lá, velho. Ah, errei aqui, porcaria. No máximo que eu vi foi, sei lá, Power Rangers mais dos, entre muitas aspas, o mais recente que eu vi, tá ligado? Aí, eu lembro ter visto aquele garoto lá, acho que o primeiro, que ele era douradão, que era um negócio bem diferente, vi um pouquinho. Mas... Nunca mais tive contato, eu não faço ideia. Ah, não, esquece, esquece tudo que eu falei agora. Acabei de lembrar que eu achei o Black Kamerider, o Black Sun, né? O remake do Black Kamerider no Prime. Esquece tudo que eu falei. Mas... Enfim, de outro, novo. História nova. Eu não vi nada, tá ligado? Aí... Pô, eu tava pensando, mano. Podia assistir, né? Já que tá no YouTube. É de boa assistir, será? Tá no YouTube. Cheguei. E esse jogo indie aí de celular? Deixa eu dar um timeout aqui no Léo. Tá vendo, gente? Por isso que o Léo é recordista de timeout, tá vendo? Nossa, fala bosta, mano. Tô usando o timeout, né? Ah, já tô acostumado já, velho. Tá louco, viu? Mas você que começou, já faz um tempo, já. Acho que tô no segundo capítulo, sei lá. Pode ser assim. Oh! Eu vou morrer. Morri. Eu ia usar o Game Over. Ultraman Netflix é assistível. Mas o anime... Que tá ligado que teve um anime, né? Do Ultraman. Mas o Ultraman eu nunca, nunca vi. Nunca vi. Não sei do que se trata. Mas nunca vi um episódio na minha vida, velho. O Ultraman é muito velho, mano. Acho que... Que eu conheço só os azar deve ter visto. Quase. Caralho, eu vou morrer de novo! Eu apertei pra curar. Mano, tá no normal, velho. Como assim? Como assim? Tá, vai. Agora eu vou prestar atenção. Que eu sei que agora é fácil de morrer. Tá, agora eu vou sério. Aliás, o que é esses trecos que a gente tá pegando, hein? Ué? Uhum. 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 Assistia na minha infância. Depois passa... Não, Ricardo. Quantos anos você tem? Ué, nem é zoeira, velho. Que não é possível. Espectrum Man? Cara, não é meme. Mas eu não sei do que você tá falando. E olha que eu conheço o Lion Man, velho. Tô ligado que Lion Man passou, né? Muito antigo. Mas eu também não assisti. Antes de vocês falarem que eu não assisti, pô. Mas... Lion Man eu achava da hora intro, mano. Porque parecia um hino. Rapaz, Espectrum Man. Deixa eu curar aqui. Eu podia ter usado antes, né? Quando tinha mais bicho. Ai, porcaria. Uau. Top. Não, Ricardo. Não, 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 não. Cara, você não vai ter mais de 50 anos, velho. Porque pra ter pego Lion Man... E... Pô, Lion Man é depois do Ultraman? Vai me dizer que você acha o... National Kid também, pô. Aí é pra fuder, mano. Caralho, mano. Eu achava que o cara tinha uns 30 e pouco, mas acho que ele tem uns 60 e todos. Mas não foi reprise? Cara, acho que nem passar reprise tão... Depois assim, não. Ih, caralho. Agora fudeu. Gente, acho que até aqui quem chegou, curtiram o jogo. Ó. A gente passou um pouco de Lion Man na Rede Brasil. Cara, eu vi... Tava vendo um vídeo sobre Churato esses dias aí. Parece que tava passando Churato. Na TV Brasil aí. Agora, eu acho que tá passando atualmente. Consegui passar, mano. Na verdade, não prestei atenção. Pra poder passar na cagada. Simul, o pássaro do conhecimento. Detendo a chave de toda a verdade. Detenha a chave, né? De toda a verdade. Ele é o guardião do tempo e do destino, mantendo tudo em equilíbrio. Poder infinito reside em suas penas. Seu vô protetor traz paz e prosperidade à Pérsia. Aqueles que tiveram a sorte de serem tocados por suas sombras estarão pra sempre protegidos das forças do mal. O infortúnio se abaterá sobre qualquer um que tentar prejudicá-lo. Que os poetas cantem suas façanhas. Que os filósofos meditem em seus ensinamentos. Que os guerreiros adquiram sua sabedoria. Um ponegifo aí, mano. Cadê a Robin? Acho que o Japão aí nem... No Japão nem lembra mais dessas penas. Cara, pior que... Lembra, pô. Ultraman ainda, ó. Que nem saiu coisa nova, né? O Black Camera ainda ganhou um remake, tá ligado? Tipo, acho que não é... Tem alguns que não foram tão marcantes aqui. Não foram tão marcantes no Japão. Porque, porra... Aqui todo ano tinha um novo, né? Mas... Em todas as categorias, né? Todo ano tinha um Metal Hill. Todo ano tinha aqueles... Super Sentai, tá ligado? Todo ano tinha um novo Camerai, né? Aí é foda. Ah, como que eu subiria ali, velho? Teria que pegar impulso aqui. Não, acho que alguma coisa a gente vai ter que pegar manipulação de tempo, talvez. Não sei se vai ter aqui. Né? Uau! Não! Pô, o cara tá pegando bomba ali! Ai, eu vou morrer! Ai, que filha da puta! Tô sem cura, gente! O que é agora, mano? Preciso de cura! Esses bichos lá vão me matar, velho! É a justiça e a medida de todas as coisas. Nas planícias de Faras ao Vale do Nilo. A sombra protetora do seu vôo majestoso tempera o calor derramado por Mitra. As espigas de trigo, cevada e agilops e corn amadurecem sem secar. As colheitas são prósperas e alimentam o povo. Quanto suas asas agraciarem o céu, persa a felicidade e a prosperidade reinarão. A mesma coisa, mano. Isso é legal. Você pode possuir a recibir como esse peito ou por visão, ADE. Como esse? Nossa, tem algumas outras habits da internet? Minimum enquanto essa segunda passa que não deu certo? Vamos lá? . . . o olho do viagem de olho de vrido mágico concede ao seu portador a habilidade vapear todo um monte e aqui é o nosso objetivo e aí gente esse tipo de mapa aqui é o que porra é isso aí o inferno última morte e e e e engraçado seja o que é o que os fragmentos de memória para capturar uma imagem do ambiente que será salva automaticamente seu mapa não esqueça capturar mais seus arredores regularmente adicionar os ao mapa e voltar elas mais tarde e a mão tá cheio de passagem tesouros inacessível você pode alcançar depois de adquirir novas habilidades é importante memorizar mas como que eu tiro a foto é interessante isso aqui a nossa que legal caralho isso é bom porque né não lembrar que olá para a roupa e aí O que é isso? Hum, isso é bom, isso é bom É, então, acho que tá inacessível, né? Que lá, né? Nossa, já deu de 10 de 10 no mapa do Hollow Knight Cara, nunca joguei, acredita? Ah não, tem alguém batendo ali em cima Nossa, devolveu a flecha, massa Ui, espinho Não, demônio, droga Cai Mas tem espinho ali, pô Ó, se eu for ali, eu vou tomar espinhada, né? É, ah, mas se eu for rápido Não tomo, ok Por que que a imagem tá assim? Tem alguma coisa pra gente tirar fotinha? Ah, que puto Ué, tem uma passagem Secreta Ai Ah, vou morrer, bicho Uh Ah, aquela porta que eu tinha visto Antes Era por aqui que ia acessar Mas e aí? É só pra matar o gato mesmo, né? Ó, boa Isso aqui não faz ressurgir os bichos não, né? Superou os traumas de jogar jogos de plataforma? Não Daqui a pouco esse jogo vai me relembrar Ih, acho que volta sim Ih, rapaz Ah, me acertou ainda o lazarento O caminho era pra cá mesmo, gente Animal Isso sem querer Usa a cura, demônio Foi, 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 foi Muito bem E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, aqui. Acho que essa distorção que tinha era por causa do estreco, então. Ali em cima da árvore tinha um baú dourado? Ah, tinha. O jogo até falou pra gente tirar uma fotinha, que aparentemente é inacessível agora. Qual que será que é o caminho certo? Vai daqui. Ai, não dá dash no ar, né? É... Pera. Eu voltei, tá ligado? Não, é... Ok. O que? O que? O que? O que? Porra. Porra, quero morrer pra um bicho bosta desse, né? Deixo o fragmento. Tô achando legal, Flávio. É incrível que pareça. Tô achando legal mesmo. Bem interessante, na verdade. Acho que aqui eu tenho que vir depois, né? Tum, 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 tum. Aqui está sacana consegue feroutes e o rock, com que D했습니다. Anaíta. Anaíta. Anaíta? Anaíta tinha aí. Ele faz pra levar ferição Willa Manaíta da fora alıção saqueir. Quem quer dizer que Anaíta vai chegar lá para eles, que Nantaíta dá na mão de presente. Há dizer que nessa onda veio... O que é isso? Foi na CC Pra onde foi o... Meu Deus Objetivo Foi pra longe, hein Foi pra longe Vou poder tacar a flechinha? Pera aí É, não interage Talvez seja alguma coisa mais pra frente mesmo Talvez a gente pegue o arco E depois possa atirar na Ketra O arquinho ali também, ó Podia já guardar no bolso, né Uhum Ah, esse dourado aqui Será que ele indica Onde é a missão principal E aí 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 E aí